olá pessoal lembra dele 950 d na verdade é um 2 e 900 em mesma coisa já fiz um vídeo dele quando ele chegou aqui vou deixar aqui veio ele veio aqui a ter 5 mil que eu estou fazendo um teste nela aqui deixando ela rodando pra ver como que ela está e aqui ele tinha um problema então esse vídeo aqui eu vou tentar mostrar a solução muita gente pensa você não mostra no nosso é complicado montar marquinha vocês vão ver que segurar a câmera e mexer no momento não é muito fácil vou tentar mostrar que como que ele chegou e o que a gente vai fazer nele aqui para tentar resolver os problemas dele pelo menos deixar ele funcionando avançando dando play pra gente saber como que está o resto que é uma coisa que eu sempre falo aí que é o que a é só trocar correia mas o que correr é a primeira parte trocou correia fez ele funcionar aí que vai começar os outros problemas bom e aqui na ter 5 mil é só pra deixar um só pra comentar então ter 5 mil também a tal perfeita puxa tudo oscilando tivemos que fazer tive que fazer limpeza de potenciômetro tive que fazer limpeza de tive que fazer limpeza de do trimpote do motor e depois é óbvio de fazer tudo isso daí que ele está oscilando aí a gente vai deixar ela aqui ó rodando e deixa rodando aí vamos ver como é que ela vai ficar bom vou tentar mostrar isso aqui se tem interesse vamos ver se eu consigo mostrar segurar a câmera e mostrar o que eu vou fazer aqui primeira parte então a gente tinha visto lá no vídeo dela no vídeo dele que ela estava com o motor travado da vega que seu quando eu giro o flywheel que está duro mas você tem ainda a correia principal mas a correia aqui do do mecanismo de avanço e retrocesso é não está mais aqui e eu desconfio que ela está embolada no motor é por isso que o motor está travado então primeira coisa tirar esse parafuso aqui que é o que desconecta aqui a o suporte do motor vou desconectar aqui depois aqui uma peça uma parte um pouco chata não sei se existe é uma maneira de tirar isso aqui no manual de serviço não sei porque aqui tem um encaixe que tem que ficar mexendo tal para desencaixar e tirar o motor então vou tentar fazer isso aí não vai se consigo mostrar ou não isso aí vamos lá então como se viu aí desistir de mostrar que uma aqui os primeira coisa tirar o parafuso aqui do mecanismo ele já sai dica que eu dou nunca mexe com esse equipamento por mais que esteja desligado aqui nunca mexe com ele na tomada porque se encostar a mão aqui você vai levar um choque então aqui conforme você vai mexendo se põe a chave aqui pode levar um choque então agora o problema maior aqui ó é desconectar o mecanismo lado dessa ponta que ela tem um encaixe tem que não sei se aqui ó já saiu mas é meio difícil às vezes de tirar aqui então aqui a gente puxa ele ó olha lá ó agora é vai saber né se a correia ficou rosa lembra que lá no vídeo mostrei ó tem alguma coisa rosa embolada no motor de alguma coisa rosa embolada no motor vai saber agora se a correia ficou rosa ou se colocar um sei lá um elástico de cabelo um elástico alguma coisa aqui ó que por isso que o motor travado porque correia embolou lá correia não nessa troço rosa então complicado vamos ver se a gente consegue tirar essa 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 borracha rosa daqui e ver se o motor vai voltar a girar normalmente vamos ver como está a correia aqui do flywheel aqui ó correia boa ainda em correia boa daquelas boas ainda a grossa essa aqui provavelmente a gente vai manter aí tá mas aqui essa essa aqui que faz o que liga aqui vai vai ter que ser trocado então aqui ó no 950 é muito fácil trocar correia você só puxa aqui desconecta agora se eu saber alinhar aqui vamos ver o que mais que vai apresentar pra gente quando tirar o elástico daí voltei aqui e alguns bozinhos que vão aparecendo de tanto mexer aqui acabei de mexer já soltou o fio do motor aqui ó então agora a gente tem que marcar saber exatamente onde está os fios pra cá muita gente vai falar assim a gente que soltado o motor para não acontecer isso né vamos ver que agora depois a gente ressolda os fios do motor novamente então tá aí ó olha o que inventaram aqui ó um elástico tentaram colocar um elástico aqui né pra girar lá no motor aqui no motor e aqui tentaram colocar esse elástico se veja a manutenção que foi feito aqui então foi tentar colocar esse elástico e foi ele o causador de todos os problemas porque o elástico aqui esse elástico não tem ele é liso se percebe que ele não tem tração não vai tracionar aqui na polia e aí conforme o motor foi girando bolou ele no motor lá e provavelmente travou o motor espero que não tenha queimado o motor né ele gira mas ele gira bem devagarzinho porque que estava embolado lá um elástico e agora a gente vai verificar se o motor tá rodando direito e se se tem algum outro problema mas é uma coisa que muita gente antigamente escutava isso a é só trocar o elástico que eu acho que ainda eu quero pegar um elástico na vapor e dava essa encrenca e se veja né lá no vídeo vou deixar aqui você viu lá esse isso aqui causou o que causou que ele começou a girar agitar né o flywheel aqui ergueu o mecanismo e hora que soltou isso aqui embolando o motor parou e o motor para de girar e o mecanismo travou para cima fazendo com que travasse aqui a tampinha agora tá normal né mas travava tampinha porque o mecanismo sobe aí você não consegue mais abrir a tampa então isso aqui poderia ter causado a quebra da tampa a quebra do mecanismo porque se alguém fosse forçar isso aqui para tentar abrir ia dar uma e é condenado aí no caso equipamento se caso quebrar seu mecanismo você vê por causa do elástico vamos ver como é que então aqui já coloquei no lugar é meio chato depois para a fusta que tem uma chavinha bem curta para não não bater aqui no transformador também chato e também bem chato de encaixar isso aqui no lugar é que ele vai encaixar embaixo depois em cima mas depois você pega a manhã vai embora e aqui eu sempre ficava pensando para que serve essa chapinha aqui para que serve né e intuitamente eu falei pô vou colocar a correia aqui ó né coloquei a correia que ela fica travada lá no motor tá vendo ela tá lá no motor e ela tá presa aqui na chapinha pra mim agora só pegar ficar ela aqui deixa cuidar pela não pular porque ela pula outra que você tudo de novo e encaixar aqui na na polícia eles estão na verdade deve ser pra isso que serve essa essa astizinha aqui bom agora vou ressoldar aqui o motor o outro polo que soltou depois fazer uma ressoldar os dois polos aqui que também o frouxe também e daí vamos colocar na tomada e vamos ligar e vamos ver se ele vai girar aí vamos ver se não detonou com o motor então é isso aí vamos ver aqui tá tudo no lugar correndo lugar já ressoldei aqui o motor pois não fazer uma solta um pouco melhor colocar aqui na tomada de tirar alguma coisa colocar na tomada ele já conforme eu ligo ele já tem que sair girando vamos ver se consigo pegar aqui já girou tá girando e tem força opa parece tem força vamos ver aqui ó beleza avanço 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 stop retrocesso um ó beleza por causa de um elástico que a pessoa pois aqui perdeu-se todo o trabalho né porque perdeu o trabalho de desmontar tudo isso aqui por causa dessa porcaria de elástico se tivesse colocado uma correia normal teria salvado eu tô com a feitas não teria até tido problema de ter quebrado o mecanismo aí aquelas pessoas que falam sempre pra é só eu já alguém aí comentou num vídeo meu aí se repete muito que é só trocar correia só trocar correia mas é o que o pessoal fala aí vai acabar de vender um trocafeitos Ah é só trocar as correias que tá funcionando vamos ver eu acabei de trocar aqui as correias uma só porque eu preferi manter a do flywheel original aqui que tava boa grossa boa e a partir de agora que a gente vai ver vamos dar play vamos ligar o áudio vamos ver se tá saindo som se não se tá com tabafado se tá ruim se não tá se ele tá indo até o final avanço e não tá a partir de agora que começa os testes para saber se realmente ele tá 100% e era realmente só trocar a correia então se aparecer algum defeito aqui agora nos testes que eu for fazendo eu vou mostrar beleza então é isso aí finalizar o vídeo aqui tá girando aqui ó lindamente só vou refazer as soldas aqui melhorar as soldas do motor mas tá girando fiz limpeza aqui na polia fiz uma limpeza no flywheel também na correia tá girando parece que tá parece que tá legal e vamos dar um play aqui pra ver ó ó ó não dá pra deixar muito mas tá tocando legal então é isso aí só pra você ver aí mais ou menos quando a gente pega o equipamento é né que se diz não só trocar correia às vezes é aqui ainda vou fazer um teste na gravação fazer uma limpeza verificar se está 100% mas esse vídeo aqui é no intuito vou deixar aqui no intuito para mostrar pra vocês tudo que a gente vai fazendo e eu tô filmando as coisas que eu tô fazendo vou filmando vou filmando vou filmando e tô juntando todo esse material aí que eu tô filmando mas infelizmente vou disponibilizar é num sistema de membros né então você vai lá vai entrar como membro vai pagar sei lá 299 não sei quanto que ainda vou tô pesquisando e vou colocar um monte de vídeo assim e pegar os equipamentos olhar ver o que está acontecendo analisar ver o que precisa ser feito e tudo mais esse tipo de vídeo então vou fazer vou começar a fazer no uma categoria de membros arrumar um jeito de prender a câmera melhor aqui tal para mostrar mais a mão de obra mesmo que é feita e só por curiosidade aqui ó a 5.000 ela trava mas de vez em quando muito raramente ela dá uma oscilada resumindo vou ter que abrir de novo fazer uma nova limpeza em potenciômetro que normalmente essa oscilação é potenciômetro e também trimpote do motor pode ser também o trimpote de regulagem do motor e vou fazer uma uma segunda limpeza e bom de novo para a bancada se voltar a oscilar eu pretendo fazer a troca dos trimpotes do motor e se der também a troca dos potenciômetros do pitch mas não sei então voltou pesquisando para ver se eu vou encontrar isso aí e aí essa essa manutenção eu vou mostrar também vou filmar tentar filmar e vou mostrar também é lá eu vou arquivar esse esse essa filmagem que eu for fazer pra mostrar mais pra frente aí então é isso aí valeu